Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela cruz remistes o mundo. Essa passagem do Evangelho de João nos oferece reflexões sobre a natureza do sacrifício de Jesus e o amor de Deus pela humanidade. Primeiramente, Jesus começa destacando sua divindade ao afirmar que ninguém subiu ao céu, a não ser ele próprio, o Filho do Homem, que desceu do céu. Isso nos lembra da encarnação de Jesus, onde o Divino se tornou humano para estar conosco e nos salvar. Em seguida, Jesus faz uma analogia com o episódio do Antigo Testamento, quando Moisés levantou a serpente no deserto para curar os israelitas mordidos por serpentes venenosas. Da mesma forma, ele será levantado na cruz para oferecer a cura espiritual e a vida eterna a todos que creem nele. Aqui, vemos a ideia de que a cruz é o meio pelo qual a salvação é alcançada. O versículo 16 é um dos mais conhecidos e amados das Escrituras, pois nos revela o imenso amor de Deus pela humanidade. Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso ressalta a graça de Deus e sua disposição de sacrificar o próprio Filho para nos reconciliar com Ele. Finalmente, no versículo 17, Jesus enfatiza que Ele não veio ao mundo para condená-Lo, mas para salvá-Lo. Isso nos lembra que Jesus veio como o Salvador, não como um juiz punitivo. Ele veio para oferecer a salvação e a esperança, não para trazer condenação. Em resumo, essa passagem nos convida a refletir sobre o amor infinito de Deus, o sacrifício de Jesus na cruz como meio de nossa salvação e a promessa da vida eterna para aqueles que creem. Ela nos lembra da graça e da misericórdia de Deus e nos desafia a confiar nele e a viver de acordo com Sua vontade. A Paz de Cristo e o Amor de Maria Tia Alessandra E aí, povo de Deus! Gostaram do Evangelho de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beijos da Tia Alessandra!